Oi turminha, como vocês estão? O programa Saberes em Casa está no ar! Vocês já pensaram que existem muitas formas de brincar e brincadeiras diferentes e também parecidos no mundo inteiro? Hoje veremos algumas formas de brincar e interagir pelo mundo. Até aquela brincadeira que os seus familiares brincavam na infância também pode ser brincada de muitas maneiras hoje em dia. Que tal você e sua família criarem e experimentarem outras formas de brincar a partir das brincadeiras que vocês já conhecem? Vamos tentar? O programa vai começar! Mais uma manhã que estamos juntos para conhecermos histórias incríveis, para viajarmos nas asas de um pássaro, conhecendo os contos do folclore mundial. Vamos descobrir juntos para onde iremos hoje? Vamos! Bom dia! Tudo bem? Como você está? Claro! Nós estamos muito curiosos para saber para onde nós iremos hoje? Sim, com licença! Nós continuaremos no Oriente e vamos sobrevoar o Oceano Índico. Vamos conhecer a história de Zaratustra, um mestre que aparece como personagem em muitas histórias contadas por Xerazade. Ah, esse mestre é incrível! Um mestre que passou dez anos no alto das montanhas. Vocês já imaginaram quanto tempo, quanta saudade a sua família sentiu e ele sentiu de sua família? Eu fico imaginando as mulheres da família, as mulheres tão sensíveis, vendo Zaratustra subindo as montanhas. Adeus, 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 pescador, não esqueças de mim. Vou rezar pra ter bom tempo, ai meu nego, pra não ter tempo ruim. Vou fazer sua caminha macia. Profumada de alecrim. E Zaratustra ficou todo esse tempo em profundo silêncio, em profundo contato consigo mesmo, compreendendo suas emoções, suas sensações, ouvindo e entendendo seus pensamentos e aprendendo a viver a vida com a sabedoria da natureza. Passado esse tempo, Zaratustra se sentindo transbordante porque ele queria compartilhar com os homens, com as mulheres, todo aquele seu conhecimento, desce as montanhas. E ao passar pela floresta, ele encontra um eremita. Esse eremita já havia visto Zaratustra antes dos dez anos, quando ele caminhava em direção às montanhas. E o eremita assombrado por aquela beleza, ele disse Mas é claro que eu me lembro de Zaratustra e como ele está mais bonito, mais revigorado, que olhos, que olhos brilhantes, olhos de criança, de sua boca. Nós não ouvimos desgosto e vejam, vejam como ele caminha. Ele caminha dançando, é um pleno dançarino. Quanta sabedoria ele adquiriu. Esse é Zaratustra. E hoje eu trago para vocês um ensinamento de Zaratustra. Lição de Zaratustra que dizia Que para se aprender a pensar, é preciso primeiro aprender a dançar. Quem dança com as ideias descobre que pensar é alegria. Por isso dance, dance, dance. Ah, mas se pensar lhe causa tristeza. Lhe causa aborrecimento. É uma coisa muito chata. É porque você só sabe marchar como soldados em ordem unida. Não. Saltar sobre o abismo, pular de pico em pico, não ter medo da queda. Todo conhecimento começa com um sonho. O conhecimento nos leva para as terras desconhecidas. São os sonhos que se transformam em pontes para nos levarmos a essas outras maravilhas que até então desconhecemos. Mas sonhar é coisa que não se ensina. Brota das profundezas da alma como a água brota das profundezas da terra. Por isso Zaratustra nos diz, e eu também, como arte educadora, como contadora de histórias, como sua amiga. Conte-me seus sonhos para sonharmos juntos. Conte-me seus sonhos para sonharmos juntos. Minha jangada vai sair para o mar, eu vou, vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. Mergulhe no mar do conhecimento, mergulhe em seus sonhos. Conte-me seus sonhos para sonharmos juntos. Todo conhecimento começa com um sonho. O conhecimento nada mais é que a aventura pelo mar desconhecido em busca da terra sonhada. Vamos recitar? E quem nos traz um bonito poema é o nosso baúzão. Que fantástico! O nosso poema hoje vem dentro de uma garrafa. O mar do conhecimento que nos trouxe. Que coisa maravilhosa! Vamos ler. Ah, é o poema chamado Oração de Roseana Murrai. Eu conto para vocês que esse poema habita o meu coração. A todos os ventos eu peço coragem, a cada estrela, estrada. Ao mar que não morre nunca eu peço coragem, e ao sol, e à lua, e a todo firmamento. A cada pássaro, a cada pássaro, a cada pedra, a cada bicho da terra e do ar, eu peço coragem a tudo que vive agora, e ainda viverá. Coragem para cavalgar os dias, navegar nas horas, e a cada minuto e segundo, sonhar. Para sonhar, é preciso ter coragem. Seja corajoso. A gente se vê! Música Tudo o que a pergunta a luna faz Porque a luz acende, cadeia a estrela cadente Porque a gente perde dente, será que existe doente? Dá pra andar de trás pra frente, abacaxi não tem semente Tudo o que a pergunta a luna faz Esse é o show da luna Luna, luna Eco, eco, eco Hoje o dia tá tão bonito É, perfeito para dar um bom passeio no parque Júpiter, você! O que vocês tão fazendo? Você não sabe que não pode pisar nas rachaduras? É isso mesmo Dá azar Ah, tá bom Bom, é melhor a gente correr Ou não vai dar tempo de ver o túnel hoje Eu fui bem rápido, né? Ainda dá tempo de ir no túnel? Sim, temos tempo Para o túnel Para o túnel Uhul, o túnel Ele é tão lindo, parece até que saiu de um livro Quando eu era pequeno, esse era um dos meus lugares favoritos O túnel já tava aqui quando você era criança? Aham, esse túnel é velho pra chuchu Uau! Luna! Luna! Venha aqui!! Luna! Nem aqui!!! Nem aqui! Quem disse isso? Gimlimmim escutinha!! Gimlimm! Você, Júpiter! Isso foi o seu eco! Y owed! Meu o quê?! Seu eco! Às vezes, num túnel ou numa caverna, o eco repete o que você fala. Olha só! Eco! 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 Legal! 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 Uhul! Uhul! Papai é o maior! Papai é o maior! Demais! 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 Mas o que é um eco? Aposto que é um papagaio ou uma pessoa que repete o que a gente fala. Nem é perro! Não, Júpiter. São só nossas vozes. Sabe, o som é mais ou menos como uma bola de borracha, que bate na parede e volta. Oh, é melhor a gente ir. O som é como uma bola? Mas por que será que nossa voz ecoa? O que tá acontecendo aqui? Eu quero saber por que o gato mia. Verde por fora, vermelha por dentro é a melancia. Eu quero saber, não quero dormir. O que tá acontecendo eu vou descobrir. Eu preciso saber o que é um eco. Por que será que nossa voz ecoa em alguns lugares e em outros não? É, eu também preciso saber. Já sei! Se a gente achar um outro lugar que tem eco, talvez a gente descubra o que é o eco. E onde a gente vai achar outro eco? É só me seguir. Eco! 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 Eu queria que desse pra ver o som. Acho que só tem eco em túnel. Mas vários outros lugares tem eco. E eu até já ouvi eco em um prédio muito antigo. Cavernas também tem eco. Cavernas? Sim, cavernas tem eco. Vamos fazer de conta que a gente era explorador e ia explorar uma caverna. E se a gente pudesse enxergar o som, aí a gente ia entender melhor como o eco funciona. Somos exploradores. Exploradores de caverna. Bom, então vamos começar a explorar lanternas. Lanternas! Vamos ver se a gente acha um eco. Eco! 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 Uau! O que foi isso? Parece que foi minha voz. Podemos ver nossas vozes. Olha. Vou tentar. Eco! Eco! Agora eu. Uhul! Uhul! Iupi! Iupi! Abra cadabra! Abra cadabra! Maçã! 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 Parece que nossas vozes batem nas paredes da caverna e voltam pra nós. Voltam pra nós. Como uma bola de borracha. Igual o papai falou. É claro. Eu não entendi nada. Olha. Se eu jogar essa bola aqui na caverna, ela vai bater na parede e voltar. E é exatamente isso que acontece com a voz. Olha. Eco! Eco! Hum. Então, quando a parede tá bem perto, o som volta bem rápido. Igualzinho a bola. Mas se a parede tá mais longe... Ele vai demorar mais pra voltar? Vamos descobrir. Vai, Júpiter. Você joga a bola dessa vez. Eco! Eco! Mas olha fora. O som continua e vai embora. Ele não volta. Assim, ó. Melhor não. Essa é a minha bola preferida. Se você jogar, ela não vai mais voltar. Ah, é mesmo? É, meninos. O papai tinha razão. Ecos são mesmo como bola de borracha. Essa é a melhor experiência de todas! 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 Ei, vocês podem falar mais baixo? Lula, isso foi seu eco também? Não. Não parecia mesmo. Alô? Tem alguém por aí? Ei, aqui em cima. Ah! Oi, senhor morcego. Nós acordamos você? Claro. Quem vai conseguir dormir com todo esse falatório? Desculpa, seu morcego. Mas é que a gente estava se divertindo muito com os ecos. É! A gente pode ver nossa voz bater na parede e voltar. Ah! Você está falando das ondas sonoras. Ondas sonoras? Ah, sim! O som viaja em ondas! Ondas de som! Ondas sonoras e ecos são muito importantes para nós, morcegos. Como vocês sabem, nós voamos no escuro e as ondas sonoras nos ajudam a navegar. É mesmo? O som viaja em ondas e faz eco na caverna. As ondas batem e voltam, não precisam de lanterna. Escute o eco da caverna. Não precisa de lanterna. Lanterna! No escuro eu voo sim Uso som pra navegar E navego bem assim Tenho eco pra me ajudar Em outubro eu grite eco Quem refonde sem demora Ele vai e volta eco Na forma de onda sonora No escuro eu voo sim Sim, 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 sim E navego bem assim 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 Então, em lugares como cavernas e túneis O som bate e volta E é isso que faz o eco Incrível! Vamos lá, Luna Vamos explorar a caverna Mais tarde Primeiro temos um show pra preparar Ah, pro papai e pra mamãe Positivo! Hoje o show vai ser todinho dentro de uma caverna E vocês vão precisar disso pra enxergar Ok Lanternas! Tcharam! Vocês sabiam que o som viaja em ondas? Elas se chamam ondas sonoras Quando a gente está em lugares como túneis, cavernas ou prédios vazios As ondas sonoras batem na parede e voltam até você E é isso que é um eco Um som viaja em ondas E faz eco na caverna As ondas batem e voltam Não precisam de lanterna E escute o eco na caverna Não precisa de lanterna Lanterna No escuro vou sim Uso som pra navegar E navego bem assim Tenho eco pra me ajudar Em um túnel, grite e eco Quem responde sem demora Ele vai e volta eco Na forma de andar sonora No escuro eu vou sim E navego bem assim 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 Sim Sim Uhul! Sensacional! Isso não é incrível? Morcegos usam eco pra voar no escuro E à noite também Impressionante! Mas por que será que eles só vão à noite? Por que eles não dormem de noite e vão de dia? Ah, são tantas perguntas! Esse é o show da Luna Luna, Luna, Luna Esse é o show da Luna Tudo que a pergunta a Luna faz Porque a luz acende Cadê a estrela cadente? Porque a gente perde dente Será que existe doente? Dá pra andar de trás pra frente Abacaxi não tem semente Tudo que a pergunta a Luna faz Esse é o show da Luna Inspirada pela sabedoria do mestre Zaratustra Eu vou convidá-los A dançarem comigo Simbora! Simbora! Opa! Como é? Ah! Tem mensagem pra gente Ai, que maravilha! Conhecência! Claro! Eu vou ler pras crianças Como? Ela está me dizendo Que ela adorou o nome Zaratustra Mas é bonito mesmo, né? É diferente? É, ela quer ser chamada A partir de hoje de Zara Combinado! Zara, nossa amiga Tá fechado Vamos ler? Olha só, Zara Que baita conhecimento É um conhecimento do filósofo Nietzsche pra gente Atenção! Ouvidos abertos Corações abertos O máximo de maturidade Que um ser humano pode atingir É quando ele tem a seriedade Que tem as crianças Quando brincam Eu concordo com Nietzsche Você concorda, Zara? Eu concordo E concordo com Zaratustra Vamos dançar? Quem dança com as ideias Descobre que pensar é alegria? Então vamos nos imaginar agora Numa grande roda Numa grande ciranda Imaginando Que vamos mergulhar Nas águas do conhecimento E vamos fazendo movimentos Movimentos no mar Nessa grande ciranda Vamos cantar Vamos cantar E vamos dançar com as nossas ideias Quem dança com as ideias Pensa com alegria Minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar Vou trabalhar Meu bem querer Se Deus quiser Quando eu voltar Tomar Um peixe bom Eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu Vamos agradecer Vamos dançar Vamos conhecer Vamos mergulhar Nessa riqueza Nessa riqueza humana Minha jangada vai sair pro mar Eu vou Vou trabalhar Meu bem querer Se Deus quiser Quando eu voltar Tomar Um peixe bom Eu vou trazer Meus companheiros também vão Vão voltar E a Deus do céu Vamos agradecer Minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar Meu bem querer Se Deus quiser Quando eu voltar Tomar Um peixe bom Eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu Vamos agradecer Conte-me seus sonhos Para sonharmos juntos Conte-me seus sonhos Para sonharmos juntos A página do programa Saberes em Casa Está te aguardando com muitas atividades Aqui você pode acompanhar Tudo o que passa na sua telinha Você encontra os programas já exibidos Conteúdo para baixar gratuitamente Além de vídeos e jogos Para deixar seu dia repleto De conhecimento e diversão Acesse o Portal da Educação Olá Eu sou a professora Shirley Eu sou a professora Mia E eu sou a professora Ana Isabel Nós somos do Instituto Santa Rosária E hoje nós trouxemos Uma atividade bem bacana Que vai trabalhar A musicalização das crianças Nós vamos fazer Um violão de caixa de papelão Aí vocês podem se perguntar Como assim? Isso aqui é só uma caixa? É aí que está o grande Faz de conta Nós vamos transformar Essa caixinha aqui de sapato Em um violão Apenas com dois materiais Nós vamos ter aqui Três caixas diferentes A minha é a média A minha é a grande E a minha é a pequena E fora essas caixas de sapato Nós também vamos utilizar Isso aqui Que é elástico Então basicamente Com esses dois materiais Nós vamos fazer O nosso violão O da Miriam já está pronto Aqui já está bonitinho Com seis elásticos Mas ela não vai tocar ainda Porque é surpresa Como vai ficar O som do nosso violão E por que nós temos Três caixas diferentes? Porque cada tamanho de caixa Vai sair um som diferente Característico do violão Tá bom? Então nós vamos aqui Confeccionar Eu e a Ana E a Miriam Já já vai esperar Para a gente fazer Juntinho o som do nosso violão Tá bom? Vamos lá, Ana? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O meu que é o médico E o grande Tem seis portas O da Ana Que é o pequenininho Tem cinco portas Bem rápido As crianças vão poder brincar De música Tudinho A Ana já acabou dela E eu já estou terminando Eu E o meu já está pronto E pronto Olha só Como ficou Pode não ter A mesma característica Do violão original Que tem a A minha pouquinho maior Tem o bracinho Mas isso aqui é justamente Para a criança Utilizar o pé de conta E usar a imaginação O importante é Ela adquirir O conhecimento dos sons Tá bom? Então cada criança Vai ser estimulada De uma maneira Tá bom? Então vamos começar? Quem vai se arriscar começar? Eu Vamos lá Só para falar para vocês Que dependendo do tamanho da caixa Não sou diferente Agora o meu E agora a caixa pequena Que faz esse barulhinho Ouvindo? Morboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Curtir, curtir Pernas de pau Ouro de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau, pau Muito bem E até a próxima utilidade Tchau, tchau Planejamento Política pública Voltada para o cidadão Articulação das secretarias E subsecretarias Para oferta de serviços De qualidade Pilares que sustentam O programa Escola 360 O programa Escola 360 Tem como meta Garantir o funcionamento regular Dos equipamentos educacionais Durante 360 dias do ano E pensar a educação De nossas crianças De uma maneira circular Dessa forma O conhecimento Percorre um ângulo De 360 graus Em busca do desenvolvimento integral Os Céus são espaços Que abrigam as ações Da Escola 360 Construídos em regiões Periféricas da cidade Eles são referência Para pessoas em situação De vulnerabilidade social Depois que eu comecei A fazer o curso Eu já quis logo Comprar a máquina E começar a fazer Produzir, né? Porque eu não tinha O objetivo de produzir Mas aí depois que eu vi Que o sofazinho Que eu fiz Vendeu Aí eu falei Não, vou produzir, né? No Céus Os alunos Das escolas municipais E a comunidade do entorno Usufruem de cursos Extracurriculares Atividades esportivas Culturais e de lazer Um exemplo da importância Desse projeto É o número de atendimentos São 252 mil pessoas Apenas em 2019 E serão muito mais Com a entrega De três novas unidades Nos bairros Bom Sucesso Itapejica E Continental Aqui nos Céus São oferecidos Oito níveis De inglês e espanhol Em turmas como essa Eu já tive a oportunidade De estudar Em escolas particulares E pude ver O quão De qualidade É o curso Que oferece Para a arquitetura Em termos de capacitação De profissionais O material desenvolvido Toda a dedicação Por trás De toda A aula Que temos Os cursos Proporcionam Contato Com outras culturas Costumes Culinárias E ajudam Na autoestima Dos alunos Abrindo uma grande janela Para o conhecimento E a cultura Tem espaço privilegiado São apresentações De teatro Música E dança Para todos os gostos E idades Nas aulas de artes marciais Já formamos campeões Everton Santos Começou no Karaté Aos 14 anos No Céu Pimentas O menino Pouco comprometido Com a escola Se transformou O Karaté Abriu todas Essas janelas Essas portas Para mim Todo o meu Campo de visão Para mim Conseguir seguir Nesse sonho De atleta De buscar novos sonhos As novas metas Dentro da competição E possivelmente Profissionalmente Em faculdades Até virar para a pessoa Para transmitir Todo esse conhecimento Para passar por mim Música Mais importante Que a quantidade É a qualidade Do atendimento prestado São vários os casos Em que cursos Como esses Mudaram para melhor A vida dos alunos E essa é a marca Que a escola 360 Quer deixar Nas comunidades Fazer a diferença Na vida das pessoas Oi gente Tudo bem com vocês? Olha para a luzinha Aqui novamente Hoje eu vim trazer Para vocês Uma técnica De pintura Usando esponjinha Tá bom? Essa técnica A gente pode usar Também Para a linha de aço Essa aqui Usa para lavar louça Mas eu vou fazer Aqui com uma esponjinha Tá bom? O que nós vamos precisar? Nós vamos precisar De esponja Essa aqui Dessa partinha Mais grossa Tá vendo? Pode ser cortadinho Pode ser inteira Palinha de aço Para dar dica Para vocês Também Que pode ser usado Sufite Ou qualquer papel Folhas de revistas Tesoura E uma fita adesiva Se precisar Tá bom? Vou explicar Da fita adesiva Então nós vamos fazer Olha Igual esses dois desenhos Aqui Esse daqui Eu fiz Para a parte de dentro Ficar sem pintar Esse daqui Eu usei a folha de revista Para pintar Então eu vou ensinar A técnica Das duas coisas Tá bom? Então vamos começar Primeira coisa Que tem que fazer Pegar uma folha de revista Bem colorida E fazer o desenho Que vocês querem Nesse caso aqui Eu fiz um coração Aí olha Coloca o coração Na folha Olha A esponjinha pode repartir Mais ou menos Tá? E Aperta Olha Bem firme Tá vendo? Dentro Para fora O que eu falei Da fita adesiva? Se for uma criança Muito pequena Que estiver fazendo Tá vendo? Que tem que segurar Para não Sair do lugar Então a mãe Pode colocar a fita adesiva Atrás Aqui Para segurar A folhinha No lugar Então olha Quanto mais puxar Mais vai ficar Vocês vão ver Vai ficar bem colorido Quanto mais colorida For a folha da revista Mais colorido Fica o desenho Então aqui já tá bom Acho que já tá Bem o contorno Do coração Aí é só tirar a folha Olha E já ficou um coração Esse molde aqui Pode ser utilizado Para depois fazer uma colagem O que quiser Agora eu vou mostrar Para vocês Uma técnica Para pintar Vamos pegar Esse aqui Que já está pintado Olha Esse daqui Eu fiz a técnica Igual do coração Tá? Esse também Esse daqui Eu vou ensinar Como que vocês pintam Então já até recortei Uns pedacinhos Então uma folha de revista Você escolhe a cor que quer Corta uns pedacinhos pequenos Olha Coloca para fora do desenho Que você quer pintar E vai puxando E vai puxando A tinta Para dentro do desenho Tá vendo? Ó Agora aqui Mesma coisa Tá vendo que já está Esbranquecendo? Então a gente pode mudar A... Então é importante Ó Para pintar dentro Eu ponho a folha para fora Tá? A partinha que eu quero pintar Se quiser pintar colorido De duas cores Também pode Tá bom? Então essa é a técnica Para pintar para dentro Tá? Ponho um pedacinho da folha A cor que você quer Eu tenho aqui alguns desenhos Que eu já até deixei papel cortado Então a gente pega a revista Olha Se eu quiser Eu quero usar o vermelho Olha Deixei cortado Azul Porque eu tenho os desenhos aqui Por exemplo Eu tenho uma Uma casinha Eu não vou pintar Agora é só a ideia Para as mães Né? Olha Porque aqui são figuras geométricas Já trabalham as figuras geométricas Aqui eu fiz uma bola Né? Vocês fazem Façam aí um círculo A criança pode pintar colorido Tá vendo? Duas ideias Mais importante Se Você não tiver A aptidão Para desenhar mão livre Desenha na folha Ou o que você quer Pintar E depois você vem E recorta Igual eu fiz com o coração Não vou recortar tudo aqui Eu tentei escolher Alguma coisa Que tivesse tom verde Porque aqui é uma árvore Então olha Então olha Então o adulto pode recortar isso Para a criança E colocar sobre o sulfite E dá para a criança Fazer a técnica Eu vou fazer isso aqui Com um pedacinho De palinha de aço Para vocês verem Então vou pegar aqui Olha Ficou minha árvore aqui Aí eu vou pegar A palinha de aço Ó Mesma coisa Tá vendo? Pode ser até Um pedacinho menor A palinha de aço Normalmente irrita A mão das crianças Elas não gostam muito De mexer com palinha de aço Mas se não tiver esponjinha Gente Faz com a palinha de aço Que dá o mesmo resultado Tá bom? Então olha A criança vai adorar Pode cortar menos Não precisa ser metade De uma palinha de aço não Vamos ver aqui Nossa árvore Olha aí Pois se a criança quiser Ela pode usar canetinha Lápis de cor Para fazer as frutas Tá bom? Então nossa dica de hoje Era essa Beijo gente Então como eu sempre digo Eu aqui na minha casa Vocês na casa de vocês Até a próxima Em breve estaremos Na escola Todos juntos Beijos Peixonauta, Marina e Zico Juntos com tantos amigos É, 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 hoje tem mais uma aventura É, é, hoje tem mais uma missão Qual será? O mistério Tem a pop Indicar Pra entender O mistério Todo mundo vai dançar Peixonauta Bate palco Os amigos O caso do navio pirata Lá vai bola Lá vai outra bola Ei, Zico Somos uma dupla Não se lembra? Ah, não há de novo Não acredito Deixa comigo, pessoal Achei A pop Legal, temos mais uma missão Vamos dançar no ritmo da pop Mais uma vez, pessoal Precisamos abrir a pop Legal, conseguimos Ei, a pop dessa vez Trouxe um monte de velharia pra gente Uma chave enferrujada E essa coisa esquisita Toda cheia de musgo Essa coisa é uma âncora, Zico Ela serve pra prender o navio No fundo do mar Hum, essa chave parece a chave De um baú bem antigo do vovô Pra mim, é uma chave de baú Com um tesouro, Marina Igualzinho aos dos piratas Piratas? Tesouro? É, Zico A gente aprendeu na escola Que antigamente os piratas Navegavam pelos mares E tinham muitos tesouros, sabia? E esse baú só pode ter o tesouro Do Pirata Azul Pirata Azul? Então os piratas eram coloridos? Não, Zico Dizem que o Pirata Azul Era um pirata muito rico Que só vestia roupas azuis E que ele passou aqui pelo parque Há muitos anos Mas ninguém sabe se é verdade Legal! Eu também quero ser um pirata De qualquer forma Essa âncora indica Que as pistas têm a ver com um navio Sim E só pode ser um navio Que afundou há muito tempo Já que não existem mais navios piratas Onde vocês vão? É que nós lembramos Que temos trabalho de história pra fazer Trabalho? Que traba... Ah, tchau pessoal Eu sei onde o Pirata Azul Enterrou esse tesouro Nós vamos ficar ricos Já tô pronta, peixe nalga Olha, agora você também pode mergulhar E procurar um navio pirata com a gente, Zico Não precisa ficar com medo Medo? Eu? Quem falou em medo? Sabe, é que alguém tem que... Ficar cuidando das pistas Caso o Pirata Azul apareça por aqui Tá legal Você é quem sabe Vamos lá, Marina Como você sabe que o tesouro tá aqui, Juca? Ué, Pedro Você nunca aprendeu que os piratas Sempre enterram os tesouros em ilhas? Ah, bom Mas mesmo assim Como vamos saber em que lugar da ilha ele está? É só olhar onde tem um X Igual nos mapas do tesouro Um X igual esse aqui, Pedro Oba! Nós encontramos Até aqui nada de novo Peixes coloridos Caranguejos Uma lula Cavalos marinhos Estrelas do mar Um polvo com uma bandana de pirata Hã? Tem alguma coisa diferente aqui Olá, Peixa Nauta Olá, Marina Alguma novidade? Olá, polvo Essa bandana sua era uma bandeira? É, era uma bandeira sim Não é bonita? Passei num navio abandonado Posso ensinar o caminho pra vocês, Pedro Hoje sol, calor Céu azul E muita onda no mar Dia de uma nova aventura Pegar onda no mar Hoje sol, calor Céu azul E muita onda no mar Dia de uma nova aventura Pegar onda no mar Uau! Um navio pirata de verdade! Incrível! Muito obrigado, Sr. Polvo O senhor não faz a menor ideia Do quanto nos ajudou Não pode ser Tem que estar aqui Tava marcado com um X Sim Um X como aquele ali Aquele outro E mais aquele Hum, eu acho que me enganei São apenas galhos caídos das árvores Não é mesmo? Algo me diz que o Peixonauta estava certo Se existir um tesouro Ele está em um navio Nada por aqui Nada aqui também Mas será que esse baú existe mesmo? Agora eu também sou um pirata Agora só falta a gente dar uma olhada no porão É, se o baú não estiver no porão Não está mais em lugar nenhum Apaguem essa luz Desculpa, caranguejo Eremita É que nós estamos procurando um baú antigo E não conseguimos encontrar Baú? Ah, caramba Vocês estão me acordando só por causa de um treco velho, é? Pronto Aqui está O baú! Agora será que eu posso voltar a dormir em paz? É claro que sim Obrigado, caranguejo Eremita Eu sou o pirata mais destemido Dos sete mares Calma, Zico Somos eu e o Peixonauta Nós encontramos o tesouro Abra logo, abra logo Eu quero ver, eu quero ver Se estivermos no caminho certo Essa chave vai servir Serviu! Esperem por nós Mas vocês não tinham lição para fazer? Ah, sabe o que é? É que nós lembramos que não era para hoje Abre aí, Marina A gente está louco para ver o tesouro Mas que tesouro é esse? Só tem um monte de papéis velhos aqui Cuidado, Zico Primeiro precisamos saber que papéis são esses Muito interessante Crianças, esta descoberta é mais valiosa do que vocês podem imaginar Onde acharam esse documento? Um povo nos guiou até um navio meio enterrado numa caverna No fundo do mar, perto da Praia das Cigarras Com certeza esses papéis dizem onde está enterrado o tesouro dos piratas Não, meninos Mas o navio e esses mapas e diários confirmam que o poderoso Pirata Azul existiu de verdade Aqui diz que o Pirata Azul e sua tripulação usavam a Praia das Cigarras como esconderijo há mais de 300 anos Um dia, eles enfrentaram uma forte tempestade Os piratas tiveram de abandonar o navio que acabou afundando E eles nunca mais voltaram O navio naufragado e esses documentos ajudam a gente a conhecer melhor a nossa história E o conhecimento vale mais que milhares de moedas de ouro Nossa, vovô, é mesmo? Então vamos vender o navio e essa papelada e ficar muito ricos Não, Juca Os restos do navio e esses documentos históricos são um tesouro precioso que pertence a toda a humanidade Vamos doá-los a um museu para que todo mundo possa conhecer essa história Uma pop! Legal! Vamos dançar no ritmo para abrir a pop! De novo! Nós temos que abrir a pop! Viva, conseguimos! Que legal! Vamos brincar de piratas! Eu quero ser o Pirata Azul! Ei, eu posso ser! Praia das Cigarras à Vista Chegamos ao nosso destino, Capitão Pronto para desembarcar, Capitão? Sim! Vamos sair dessa água rápido! Bom dia, turminha! Já chegamos por aqui para mais um desafio do dia E hoje eu vou te convidar para embarcar comigo em uma viagem pelo mundo Tudo bem que é uma viagem um pouquinho diferente, né? Uma viagem mais à distância Mas eu trouxe aqui o meu mini globo Que foi nosso companheiro Quando nós estávamos estudando o universo E falando sobre os movimentos da Terra, lembra? Falamos da rotação, da translação Sobre as diferentes posições que nós temos aí Entre a Terra, o Sol, a Lua, o Eclipse Ora, foram muitas coisas, né? Então, hoje ele vai nos ajudar Mas para descobrimos algumas formas de brincar Espalhadas pelo mundo Então, anotem aí o tema do nosso encontro E a data que nós já vamos embarcar Então, já vamos começar Ó, nós estamos aqui no Brasil Eu vou girar, 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 girar E vamos chegar aqui do outro lado No continente asiático Onde nós temos a China e o Japão Aqui nessa região Existe uma arte muito comum Desenvolvida entre eles Que é o origami Você já ouviu falar? São as dobraduras feitas com papel De preferência, reutilizando papéis Para não termos muito desperdício por aí, viu? Só que lá, isso é muito comum E essa arte, ela foi passada de geração para geração Tem um origami lá muito famoso Chamado Tissuru Você conhece? Então, olha a imagem aí que eu vou te mostrar O Tissuru É um origami que representa toda essa arte Que é desenvolvida aí com as dobraduras Diz uma lenda Que quando a pessoa está fazendo o Tissuru A cada dobrinha que ela vai colocando aí no papel Ela pode fazer um desejo Ela pode colocar os seus sonhos Aquilo que ela mais deseja para ela E isso, a confecção do Tissuru Vai trazer sorte Para a realização desses desejos Desses sonhos Se você quiser aprender a fazer um Eu vou deixar disponível lá no portal da educação Um link com o passo a passo Para que você possa aprender a fazer um Tissuru Agora, nós vamos girar mais um pouquinho Vamos sair aqui do continente asiático Vamos virar aqui um pouquinho E vamos chegar aqui em cima no continente europeu No continente europeu, principalmente na Alemanha As crianças gostam muito de brincar De esconde-esconde ao contrário Sabe o que é isso? Aqui, o que nós fazemos? Uma criança tem que procurar todas as outras Que vão se esconder, não é isso? Lá não Lá nós temos o contrário Apenas uma criança se esconde E todas as outras precisam ir encontrá-la Aí, quando eu encontro a criança escondida Eu me junto a ela Então, na próxima rodada Teremos duas crianças escondidas Quem encontrar as duas crianças Se junta a elas Na próxima rodada Teremos três crianças escondidas E assim por diante Até que tenhamos apenas uma criança Procurando todas as outras Que estarão escondidas Como nós fazemos por aqui Só que lá eles começam ao contrário Agora nós vamos girar mais um pouquinho O nosso globo Agora, vamos girar mais um pouquinho Vamos girar, girar, girar E vamos chegar aqui embaixo Na região da Oceania Onde nós temos a Austrália Sabe do que as crianças da Austrália Gostam de brincar? Então, eu vou te contar Eles têm uma brincadeira lá Chamada Que horas são seu lobo? Como que funciona essa brincadeira? Uma criança fica de costas E todas as outras Se afastam cerca de 15 metros Desta criança Que vai fazer o papel do lobo Aí, as crianças perguntam Que horas são seu lobo? Aí, o lobo diz Duas horas Então, as crianças podem dar Dois passos E assim, continuam perguntando Perguntando as horas Que horas são seu lobo? São quatro horas Então, as crianças podem dar Mais quatro passos Quando as crianças estiverem Bem pertinho do lobo Ele se vira e fala Hora do jantar! E todas as crianças precisam Sair correndo Para não serem capturadas Pelo lobo A criança que for capturada Passa a ser o lobo E vai ter que dizer Que horas são Até chegar a hora do jantar Viu só? Nós demos um giro Por vários lugares Aqui no nosso globo E vocês descobriram Outras formas de brincar Mas essas não são as únicas Existem muitas regiões Que reutilizam diversos materiais Para fazer brinquedos Coisas simples Que temos aí No nosso dia a dia E que a partir da nossa imaginação Podem se transformar Em brinquedos E em brincadeiras Muito divertidas Nós fizemos isso com o biboquê Reutilizamos materiais E criamos um brinquedo Então todas essas características Fazem parte das diferentes culturas Assim como nós Aqui no Brasil Também temos algumas brincadeiras Com características bem específicas E que tem até o nome modificado De uma região para outra Então tudo isso É um movimento muito rico Então agora que você já descobriu Algumas brincadeiras Espalhadas pelo mundo Vamos ao nosso desafio Primeira coisa É que se você estiver Com muitas pessoas Que moram aí com você Você pode experimentar Uma dessas brincadeiras Que eu apresentei Aqui no nosso encontro Como desafio Eu vou pedir para vocês Fazerem o seguinte Prestem bastante atenção Vocês vão fazer uma marcação Em um lugar que vocês tenham Bastante espaço Tá? Vocês fazem uma marcação No chão Pode ser até uma marcação Com um chinelo mesmo E aí vocês vão se afastar Bastante dessa marcação O máximo que vocês puderem O que que vocês vão fazer? Vocês vão convidar alguém Para brincar com vocês E vocês vão fazer Arremessos Pro o que que eu vou arremessar? Você vai arremessar Uma bola De meia Isso mesmo Então você vai fazer Uma bola de meia Eu vou te mostrar Como deve ficar essa bola Então vamos lá É bem fácil Tá? Então você vai pegar Uma meia Aí você dobra ela Bem certinha E aí você vai pegar Outra meia E vai dobrar junto Só que essa parte aqui Onde nós colocamos o pé Você deixa ela Para cima Porque ela vai ter que fazer Isso aqui na sua bolinha De meia Enrolei Enrolei Cheguei aqui em cima Eu visto os dois rolinhos E formo uma bolinha De meia E aí a brincadeira É arremesso De bolinhas Só que não é bolinha De papel Porque nós precisamos Cuidar do meio ambiente Então vamos arremessar As bolinhas de meia Então convide alguém Para brincar com vocês E aí vai fazendo Marcação Dessa distância Então o primeiro Foi lá e Arremessou a bolinha Você vai E mede A distância Que essa bolinha De meia Alcançou Como que você Pode fazer isso? Se você tiver Uma trena Uma fita métrica Uma régua Você pode fazer Essas medidas Se você não tiver Você pode contar Palmos Vai marcando lá Quantos palmos A sua bolinha De meia Percorreu Você pode contar Passos Você pode usar Várias estratégias Para fazer Essa medida Então marque Primeira rodada A sua medida E da pessoa Que está Brincando com você Segunda rodada Terceira rodada E no final Some todas As estimativas Que você Anotou Para descobrir Quem arremessou Mais longe Essas bolinhas Então vamos lá Como síntese Do desafio Nós temos Primeiro Essa disputa De bolinhas De meia Como segunda Parte do desafio Nós vamos começar Preenchendo O nosso Almanac De brincadeiras Então você vai escolher Qualquer uma Das brincadeiras Que nós já falamos Aqui no nosso encontro Vai colocar O nome Da brincadeira A maneira Que nós brincamos As características Dessa brincadeira Se ela possui Se ela possui Alguma regra Explica direitinho E no final Faz um desenho Caprichado Para que as pessoas Possam entender Como é que se brinca Combinado? Então Temos três situações Diferentes A primeira Se for possível Escolher uma Das brincadeiras Diferentes Espalhadas pelo mundo Para experimentar Aí na sua casa Segunda proposta Fazer o desafio De arremessos Com as bolas De meia Medindo Essas distâncias Não precisa ser Uma medida Exata Pode ser Uma estimativa E ao final De cinco rodadas Você registra Quem foi O vitorioso Nesses arremessos E por fim Começar aí A primeira parte Do nosso Almanac Registrando A primeira brincadeira Você escolhe Qual será Combinado? Então Caprichem Que amanhã Eu espero vocês Por aqui Tchau, tchau Olá alunos da EJA Como vocês estão? Esperamos E desejamos Que estejam Todos bem A aula de hoje Falará sobre Escravidão E o abolicionismo No Brasil No século XIX Este tema Precisa de muita Reflexão De todos nós Então prestem Bastante atenção E boa aula Oi gente O titulo dessa aula É escravismo E abolicionismo No Brasil Do século XIX A gente vai tratar De um tema Que é uma das páginas Mais terríveis Da nossa história Que tem a ver Com a escravidão A gente precisa discutir Como é que foi Esse processo Do fim da escravidão No Brasil E que consequências Ele teve Por ter sido Dessa maneira Primeira coisa Já vou no ponto Principal O processo De abolição Da escravidão No Brasil Foi gradual E foi lento O que isso quer dizer Que ele aconteceu Aos poucos Porque ele não era Um interesse Da elite cafeicultura No Brasil De segundo reinado Esses cafeicultores Esses produtores De café Eram um grupo social Muito poderoso E eles conseguiam Manipular a política Para que a escravidão Não acabasse Se a gente se lembrar No século XIX Quem movimentava A economia do café Eram os braços escravos Então do ponto de vista Da elite cafeicultora Dos donos Das fazendas de café O fim da escravidão Significava Perda de mão de obra Por isso É que esse processo Demorou Aqui no quadro A gente tem Uma linha do tempo Que eu fiz Ao invés de horizontal Eu fiz de cima Para baixo Então a gente tem Períodos mais antigos Aqui em cima E períodos mais recentes Aqui embaixo Já deu para ver Pelas datas E pela quantidade De marcações Esse caráter gradual Que eu quis dizer para vocês Ou seja Foi aos poucos E que demorou bastante A gente vai iniciar Nossa discussão Falando De um passado colonial Nossa discussão É sobre o século XIX Mas no século XIX Vários aspectos Dessa herança colonial Ainda eram presentes Alguns deles São presentes Até hoje E eu quero discutir Aqui com você Primeiro A marca da diáspora africana Alguns especialistas Chamam Esse processo Em que se retira Pessoas De maneira forçada Da África Retirando De sua ancestralidade Sua terra Transporte É na forma Dos navinhos negreiros Com muitas mortes E a chegada no Brasil Uma terra desconhecida Separada De seus familiares De sua cultura Com esse nome De diáspora Que tem a ver Com espalhamento Ou seja Essas pessoas Foram forçadas A se espalharem Pelo planeta E também Pelo continente americano E no caso Aqui no Brasil Então essa herança Que vem desde Os tempos da colônia Porque no Brasil Teve escravidão Desde o início Da colonização Primeiro com os indígenas E depois com os africanos Ela permanecia Essa herança Ela permanecia No período Do segundo reinado Falamos dessa questão Dos navinhos negreiros Isso aqui é muito importante Dois aspectos Da escravidão Que permaneciam Durante o segundo reinado A realidade Dos castigos físicos Porque os escravos Que a gente está falando aqui A gente está falando De pessoas que eram Anunciadas nos jornais Por exemplo Ah, escravo fugido Ah, quero comprar um escravo Nos jornais Do segundo reinado Lá do século XIX Tinha alguns desses anúncios Então essas pessoas Eram tratadas Como mercadorias Por isso desumano Ou seja, não era tratado Como humano Esse conjunto Da escravidão Que vem desde o período Da colônia Ele contribui Para algo que Alguns especialistas Chamam hoje De racismo estrutural O que isso significa Muito rapidamente Embora Desde o final Da escravidão Haja Na lei Pelo menos Igualdade Entre negros e brancos Entre todas as composições Étnicas da população brasileira Embora haja na lei Essa igualdade Na prática Isso é mais complicado Porque a maneira De pensar Da escravidão Ela permanece Com a gente E isso é muito complicado É uma herança Que tem que ser discutida E sempre pensada Como um problema Pensada como algo Que a gente tem que superar E buscar enfrentar Certo? Uma coisa que é importante A gente destacar Quando estuda história Você está estudando Junto comigo É que esse processo Violentíssimo Ele teve muita resistência Por parte dessas pessoas E aí eu estou falando De rebeliões De escravos Como tem o caso Dos malês Na história do Brasil Teve várias Estou falando também Da maneira que Africanos e afrodescendentes Procuraram Manter os seus laços Culturais Mesmo numa terra Estranha E separados De maneira forçada De maneira violentíssima É importante É importante que quando a gente Estude história A gente perceba Que mesmo os processos Mais violentos De dominação Em geral Encontram resistências E a gente precisa Contar a história Dessas resistências Também Para que não haja Um apagamento Dessas pessoas E da história Dessas pessoas Essa era a herança Que vinha desde os tempos Da colonização A gente está falando aqui De mais de 300 anos De escravidão Quando é Que o tema Da abolição Começa a entrar Em pauta no Brasil E por que Que isso acontece Tem muito a ver Com o contexto mundial Do século XIX Lá no século XIX O capitalismo Está ganhando força As potências capitalistas E as ideias de liberdade Elas já estão Bastante solidificadas Então a escravidão Começa a ser vista Lá no mundo Das principais potências Pelo menos Inglaterra França Os outros países europeus Começam a enxergar A escravidão Como uma coisa atrasada Como uma coisa De outro tempo E que precisa ser superada Tem todo um debate Historiográfico Sobre isso Um debate De historiadores Alguns acham Que Digamos assim Essa perspectiva Mais humanitária Que não admite Que um ser humano Possua outro Ele tem a ver Com uma mudança Filosófica De pensamento Outros defendem Que tem a ver Com um interesse Econômico capitalista Porque já que o escravo Ele é uma mercadoria Ele quase não consumia Porque não recebia salário Apesar dessa polêmica Desse debate O que eu posso afirmar Para vocês É que as principais Potências europeias E aí eu destaco A Inglaterra Já faziam uma pressão Para acabar Com a escravidão No mundo Ela teve reflexos Inclusive no Brasil Vamos dar uma olhada Nessa linha do tempo O primeiro evento Que eu considero importante Nesse processo De abolição No Brasil Foi uma lei Assinada em 1831 Que proibia O tráfico De escravizados No oceano Atlântico Era uma resposta A uma ameaça inglesa Que ficou ironicamente Conhecida como A lei para inglês ver Por quê? Porque dentro da maneira Que a gente fala no Brasil Essa lei não pegou Ou seja Ela foi aprovada Mas não tinha fiscalização E o tráfico Na prática Continuou acontecendo Estou falando aqui Da década de 30 Do século XIX Quando é que de fato O tráfico foi abolido? Em 1850 Foi assinada A lei Eusébio de Queiroz Que de fato Proibia Esse transporte Da África Para o Brasil Essa Essa Lei foi bastante Importante No processo de abolição Agora eu tenho que contar Para você Ela só Ela só ocorreu Porque Um tempo antes Lá na Inglaterra Tinha sido aprovada Uma lei também Chamada de Bill Aberdeen Que autorizava A marinha Inglesa A afundar Os navios Que estivessem Levando essa prática Do tráfico adiante Ou seja Foi somente Mediante uma pressão Militar De uma grande potência É que O Congresso Brasileiro Vamos dizer assim Os deputados E os senadores Da época Eles Autorizaram Essa lei Aqui Agora repara Essa lei Não significa O fim da escravidão Significa Digamos assim Evitar que novas pessoas Chegassem ao Brasil Naquela condição De escravizado Mas aqui no Brasil Ainda era possível Comprar e vender Escravos normalmente Inclusive Alguns historiadores Destacam Que isso aumentou O comércio interno Porque já que não existia Quando eu falo Comércio É o comércio De escravizados Interno Porque já que não existia Uma nova fonte Era necessário Remanejar A mão de obra existente Aqui Também é por conta Dessa Dessa lei Que algumas iniciativas Do governo Vão existir No sentido De trazer imigrantes Para o Brasil Para trabalhar Nas lavouras Especialmente Na produção do café Que era O coração Da economia brasileira Durante o segundo reinado Tem umas outras marcações E uns outros eventos Bastante importantes Por exemplo O movimento Abolicionista Que começa a crescer Em 1870 Tá Atenção No início As iniciativas oficiais Eram mais isoladas A partir da década De 1870 Esse Forma Forma-se no Brasil Um movimento Abolicionista Ou seja Um conjunto de intelectuais Alguns negros Inclusive Que passam a defender Abertamente O fim da escravidão E lutar Para que essa barbárie Deixasse de acontecer Duas figuras De bastante destaque Nesse movimento Abolicionista Que eu sugiro Que você pesquise Aí na internet São Luís Gama E Joaquim Nabuco Foram figuras Muito importantes Que tiveram Um protagonismo Forte O que eu quero Que você perceba Que as leis Estavam saindo Mas aqui se torna Um movimento E isso aumenta A pressão Sobre os políticos Brasileiros Para que A escravidão Acabe Mesmo assim Ainda não foi de cara Outra lei Bastante importante Que surgiu Em 1871 Foi a lei Do ventre livre Que libertava Os filhos De mãe escrava Alguns anos Mais tarde Veio a lei Dos sexagenários Que libertou Já os escravos Mais idosos O que era muito difícil Porque muitos morriam Antes de chegar Na terceira idade Certo Mas vai percebendo Que as leis Já começam Por conta da pressão Desse movimento Abolicionista A elite Não consegue mais Segurar A escravidão Aos poucos Ela vai caindo Até que Em 1888 Na ausência Do imperador Dom Pedro II A princesa Isabel Não por um ato próprio Porque ela achava Mas como resultado De uma pressão política Assina-se A lei áurea A princesa Isabel Assina a lei áurea Que abole Definitivamente Essa instituição Que é a escravidão No Brasil O que eu quero Que você perceba Que esse processo Foi todo bastante lento Por conta da resistência Dos cafeicultores E mais Ele não foi feito Para garantir Aos antigos escravos Ou seja Aos egressos Da escravidão As pessoas que tinham Deixado de ser escravos Uma condição digna Essa igualdade Na lei Que surge Com a lei áurea Ela é muito Só na lei mesmo Porque o racismo Infelizmente Continua Como uma Uma manifestação Muito forte E muitas dessas pessoas Não tem condição De ter uma inclusão Rápida No sistema econômico Gerando aí Uma situação Bastante grave E complicada Que se prolonga Inclusive Durante a república Eu quero que você pense Agora comigo Para a gente encerrar A aula Que a gente está falando aqui Como é que funciona Essa situação Hoje Mesmo a escravidão Já tendo sido abolida Há tantos anos Será que não existe Mais trabalho escravo Ou trabalho Análogo A escravidão Qual a importância Dos direitos Dos trabalhadores Nesse mundo Que a gente vive Outra questão Que eu quero que você Reflita também Como é que os afrodescendentes Passaram a fazer parte Dessa sociedade brasileira Nos tempos da república E como é isso hoje Essas são questões Tão complicadas Quanto muito importantes Para a gente entender O Brasil de hoje em dia Espero que vocês tenham gostado Da reflexão Até uma próxima Oi pessoal Eu sou o maestro Emiliano Patarra Das orquestras de Guarulhos A orquestra Jovem Municipal E a orquestra Grus Sinfônica E a gente está Como toda quarta-feira No Falando de Música Para conversar Sobre as várias coisas Que fazem parte Do mundo mágico Dos sons Hoje A gente vai falar Sobre as diferentes versões Que uma música pode ter Uma mesma música Pode ser feita Em vários ritmos diferentes E a ideia É mostrar para vocês Como isso acontece A gente espera Que vocês gostem E se encontrem de novo Na próxima quarta Até lá Olá Meu nome é Thiago Dias Se ouviu no início Da Grus Sinfônica Na aula de hoje A gente vai falar De um assunto Que eu tenho certeza Que já aconteceu Com você Você já passou por algo Que você não sabia Como resolver? O que você fez? Já aconteceu muitas vezes Isso comigo E muitas dessas vezes Eu perguntava Para pessoas próximas a mim O que elas fariam Colegas Colegas Amigos Familiares Ou pessoas Que eu sabia Que tinham maior experiência Do que eu Naquele assunto específico Porém É super natural Que cada pessoa Tenha um ponto de vista Diferente Que é baseado Na sua história E nos seus valores De vida No mundo da música Funciona exatamente Da mesma forma Nós temos milhares De influências No momento Em que a gente vai compor Ou seja, escrever uma música do zero Que a gente vai interpretar Uma música já escrita Ou mesmo Fazer uma adaptação De acordo com a necessidade Nesta aula A gente vai falar Dessas adaptações Que no mundo da música A gente chama de versão Ou de versões musicais Para dar mais detalhes Para vocês Gostaria de chamar aqui Um colega de orquestra Com vocês Vinícius Correia Você sabia Que uma música Pode ter várias versões? Quando ouvimos uma música Dificilmente nos atendamos Nos detalhes Que estão presentes nela Como Os instrumentos Que são usados A batida da música Que seria o ritmo A melodia Que é a parte da música Que decoramos Com maior facilidade Entre outras características Nesse vídeo Iremos apresentar A música Lava a mão Do compositor Arnaldo Antunes Essa música Será apresentada Em três versões A versão original A versão rock E a versão baião A primeira versão Que iremos ouvir Será a versão original Ela consiste Em uma instrumentação Percussiva Que será feita Pelas palmas O violão Que faz o preenchimento Da música E a melodia Fica por conta Das vozes Ao ouvir essa versão Tente acompanhá-la Com as palmas Fazendo o seguinte ritmo Vamos lá? Depois de brincar No chão de areia A tarde inteira Antes de comer Beber Lamber Pegar na mamadeira Lava a mão Lava outra Lava uma Lava outra Lava uma Lava outra Lava uma A próxima versão que iremos ouvir é a versão rock. Nessa versão temos o violino fazendo a melodia, além de ele fazer outros tipos de som, como o pizzicato que seria puxar a corda com o dedo, o som da mão batendo na madeira do violino e o som da crina passando na cravelha do instrumento. Junto com isso temos a bateria fazendo o lado rítmico, assim como o baixo elétrico e a aumentada com um pouco de distorsão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A última versão que iremos ouvir é a versão do baião. O baião é o gênero de música e dança popular da região nordeste do Brasil. Esse gênero tem como característica os instrumentos de percussão, sendo assim usamos nessa versão o cachichi, que é uma espécie de chocalho, onde se tem um pouco de arroz dentro dele, a zabumba, que é um tipo de tambor, o triângulo e o agobô. Tem dois cones ocos, cada um de um tamanho. É importante ressaltar que esse gênero musical ganhou força através do compositor Luiz Gonzaga, com a famosa composição Asa Branca. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Você percebeu as diferenças de cada versão que a gente mostrou aqui? Não? Calma! A gente vai explicar em linhas gerais as principais diferenças. Na primeira versão, a parte rítmica e percursiva foi bastante explorada através das palmas e das percursões corporais, ou seja, ritmos que você fez batendo o seu próprio corpo, ao mesmo tempo que você cantava a letra desta melodia que você tanto conhece. Enquanto isso, na segunda e terceira versões, a gente não usou a melodia cantada, e sim a melodia somente instrumental com o violino, na verdade com algumas gravações de violino e também algumas gravações de acompanhamento, ou seja, uma coisa que a gente usou como um segundo plano. A gente procurou explorar alguns tipos de som que talvez você não tenha ouvido antes com o violino, como por exemplo, pegar a crina do arco, que é o rabo de cavalo, e passar na cravelha, que é onde a gente afina o violino. A gente tem uma sonoridade bastante diferente quando a gente faz isso. O que vai realmente diferenciar a segunda para a terceira versão, a versão rock, para a versão baião, são os instrumentos adicionais que a gente colocou. Estamos passando por um momento único, que será lembrado em nossa história por muito tempo. Um sábio médico dizia que a melhor forma de você tratar uma doença é não pegar a doença. Por isso que um simples hábito de lavar as mãos pode evitar uma série de consequências, e por isso que escolhemos esta música como temática para esta aula. O mundo inteiro está sendo afetado pelo lado da saúde e pelo lado da economia. É uma situação que foge ao nosso controle, porém, há medidas que nós podemos tomar dentro das nossas possibilidades. Eu não tenho aqui as respostas prontas, mas eu quero estimular para que você encontre a sua resposta. Uma das coisas que, para mim, é o meu bem mais valioso é o meu tempo, e é o seu tempo. Como você tem usado o seu tempo durante este período de quarentena? Eu gosto de utilizar muito o meu tempo investindo em conhecimento, em leitura, em pesquisa, para que eu possa potencializar as minhas paixões. Enfim, fica aqui esta rápida reflexão e espero que eu possa ter ajudado de alguma forma. E esse foi mais um Saberes em Casa. Amanhã eu espero vocês às nove da manhã. Até lá, turminha. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.